Márcia Moura pode chegar aqui por favor. Tudo bem Márcia? Tudo bem Márcia, quero que você feche os olhos, tá bom? E aí é o seguinte, eu quero que você use os seus sentidos, tá? Você vai cheirar essa substância e tentar descobrir que substância que é. Ela não viu, tá gente? Gente. Parece açafrão. Aí será que é açafrão? Sente o cheirinho de novo? Certeza absoluta? Acredito que sim. Olha, a Márcia acertou o açafrão, tá? Que a mamãe usa aí na casa para colocar no arroz, fica bem gostoso, né? Continue de olhos fechados, Márcia, pode sentir o que tem aqui dentro, pode pôr a mão. São grãos. São grãos, muito bem. Então, pode abrir os olhos, Márcia. Muito obrigada. Então a Márcia usou aqui, gente, o tato, né? E o olfato, né Márcia? E agora você vai usar a visão, que cor que está aqui, Márcia? Muito fácil, né? A amarela. A amarela. Uma propriedade o que? Organoléptica, tá? E você pode pegar uma balinha aqui, pode pôr na boca. Eu vou pegar uma também, que ela tem um sabor tutti-frutti. Exatamente. Ok? São os nossos órgãos do sentido. Muito obrigada, Márcia. 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 Obrigado.